Bom dia, butterflies! Eu estou aqui usando meu pijama porque eu resolvi mostrar pra vocês como eu faço meu suco verde que eu tomo todo dia de manhã. Algumas pessoas usam suco verde pra detox e pra outras coisas, porque também é diurético, mas eu tomo todo dia de manhã porque o suco verde é bem alcalino e ajuda a alcalinizar o corpo. Você pode trocar algumas coisas também, né, porque cada um tem um paladar diferente. Você pode adicionar abacaxi, que fica bem bom também. Mas nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço o meu, então vamos lá! Eu já separei tudo aqui pra mostrar pra vocês, então fica muito fácil. Eu uso 50 gramas de aipo, que aqui na Nova Zelândia a gente chama de celery, e eu uso 7 gramas de linhaça, eu uso também metade de uma maçã, 20 gramas de pepino, e 30 gramas de espinafre, e bem pouquinho de gengibre, ó, como vocês podem ver aqui. É bem fácil de ingredientes, não tem muito mistério. E aí eu coloco tudo nesse pote que já tem um pouquinho de suco de limão aqui, e aí eu bato tudo nesse liquidificador aqui que é super, super, super potente. E aí com isso eu não preciso coar. O segredo é não coar, porque daí você perde todas as fibras do alimento. Então eu vou mostrar pra vocês agora como eu faço. Eu já coloquei um pouquinho do suco de limão aqui dentro do copo, e esse espremedor de suco de limão é muito bom, porque espreme bem o suco e não fica nada dentro. Esse limão, olha só, sai bastante. E é bem rápido também. Aí depois disso eu vou adicionando tudo que eu já separei. Agora... E aí a gente fecha e olha que lindo que fica. Aí depois que todos os ingredientes estão dentro do copo, como eu falei, você pode trocar e fazer do jeito que você gosta, mais doce. Com o abacaxi fica bem mais docinho. E aí eu sempre escolho esse Nutri Ninja Ultra Blend, que daí ele tritura bastante. E com isso eu não preciso coar. E aí meu corpo ganha muito com isso, porque daí eu estou ingerindo todas as fibras também dos alimentos que eu coloquei aqui dentro. Outra coisa que é legal também de fazer é o Aipo, que vem bastante. Eu corto ele meio pequenininho e ponho no congelador. E assim ele não fica velho. E assim eu não desperdício nada. Então vamos lá. Aí depois que acaba, é bem fácil de tirar, você desliga aqui primeiro. E daí você tira. E daí já está pronto para tomar. Fica tudo que nem um suco mesmo e não precisa mais coar, nada disso. Então você não perde nenhuma fibra. Suco verde eu tomo todo dia de manhã. Espero que vocês tenham gostado e comecem a fazer pelo menos de vez em quando. Faz muito bem para a saúde tomar suco verde de manhã. E eu vou começar a trazer algumas receitinhas para vocês aqui no canal. Então como sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Faça parte da nossa família de butterflies. Tem vídeo novo aqui toda terça, quinta e domingo. E eu vejo vocês na quinta-feira. Um super beijo. Boa noite para vocês, bom dia para mim. E até mais. Bye!